Para quem viveu em 1995, o cenário hoje é muito parecido com o que nós vivemos em 1995. Um cenário de possibilidade de venda de parte da Petrobras, um cenário que a direção da empresa vem para cima da gente com a tentativa de retirada de direitos e que nós estamos na trincheira resistindo. E aí, todo esse cenário, ele só vem a reforçar a estratégia que a Federação Mônica dos Petroleiros traçou e a prioridade que a Federação Mônica dos Petroleiros está dando a discutir o destino da nossa companhia. Nós, desde o primeiro momento, mesmo antes da apresentação da proposta da Petrobras, nós entendíamos que, como se fosse uma casa, nós tínhamos que ter um belo alicerce para a construção. Adianta a gente partir para discutir acordo coletivo, se não tiver uma definição clara dos rumos da nossa companhia. Então, esse é o primeiro fato que eu queria lembrar. Segundo, a nossa greve, diferente de muitas outras, ela começa numa intensidade muito forte, também reforçando a estratégia que nós utilizamos de iniciar a greve num feriado que culminava, num fim de semana que culminava no feriado, reforçando, intensificando as paradas das unidades operacionais. As primeiras 24 horas da nossa greve, nós paralisamos na bacia de Campos algo em torno de 450 mil barris de petróleo. Que, somado ao resto do país, devíamos chegar próximos aí aos meio milhão de barris de petróleo. 450 mil? 450 mil na bacia de Campos. E a Petrobras, obviamente, começa a praticar aquilo que nós tentamos evitar antes do início do nosso processo, que era a famosa prática anti-sindical da empresa. Por isso, a FUP buscou o Ministério Público do Trabalho. Código que não tínhamos ilusão que a nossa greve seria regrada. Não tínhamos essa ilusão. Seria achar demais que a Petrobras ia descer da sua soberba e ia regrar a greve. No entanto, aquele movimento, ele foi importante para que a gente crie precedentes de comprovação de práticas anti-sindicais. E o Ministério Público, como já está fazendo, instaure processo administrativo para apurar hora extra que Pelengo ganha. E o Ministério Público...